Quem quer coisa cutossa da mamãe, que a mamãe é apaixonada, quem que é, hein? Fala, sou teu. E a foto, mãe? E a foto, mãe? A mãe tá tirando foto. Que linda! E a foto, mãe? E a foto, mãe? A mãe tá tirando foto. Que linda! E a foto, mãe? E a foto, mãe? A mãe tá tirando foto. Que linda! Aí eu pergunto a vocês. Tem quem aguenta? Tem quem aguente um negócio desse? Tem quem aguente, pelo amor de Deus? Tem quem aguente um negócio desse aí? E a foto, mãe? E a foto, mãe? A mãe tá tirando foto. Que linda! E a foto, mãe? E a foto, mãe? A mãe tá tirando foto. Que linda! E a foto, mãe? Se inscreva no canal.